Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Você que é inscrito no canal, obrigado por sempre nos acompanhar. E você que não é inscrito, tá mais que convidado a se inscrever aqui no canal, cara. Vem fazer parte dessa família que cresce cada vez mais. Confira os vídeos, confere os conteúdos que tem aqui, reviews, dicas. A gente faz lives tirando dúvidas também, ajudando o pessoal. Então você só tem a ganhar com isso, cara. Pessoal, é o seguinte, o canal do Gamers Nexus, que é um canal gringo, um canal muito famoso, muito grande, ele fez uma pesquisa, galera, bem maneira, analisando os dados da Steam, dos usuários e ali os hardwares que eles utilizam. E a gente pôde ver, pessoal, muitas coisas maneiras ali naqueles dados que estão disponíveis pra gente no site da Steam. A Steam, pra quem não sabe, ela às vezes faz pesquisas, você provavelmente que tem conta na Steam já recebeu alguma pesquisa dessa. Eles simplesmente pedem ali pra você colocar os dados dos hardwares ou simplesmente pegam os seus dados ali, perguntam pra você se você quer compartilhar. E aí você acaba participando sem nem saber desse tipo de pesquisa, pessoal. Bom, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês hoje é que as placas RTX da série Turing e as RX da AMD praticamente não existem ali, segundo os dados da Steam, pros usuários. Pra vocês terem ideia, a única RTX que tá entre as placas mais usadas ali, pessoal, é a 2060 e a única RX que tá entre as 10 placas mais usadas é a RX 580, pessoal. Então vou mostrar pra vocês aqui alguns dados que vai ser bem legal pra gente tá dando uma olhada, galera. É o seguinte, a gente vai ter ali a última pesquisa da Steam feita em agosto, que tá disponível pra gente, quando a gente tá chegando agora perto do lançamento da série 3000. E, cara, parece que foi bem claro que essas placas 3000 ofuscaram totalmente a série 20 da RTX, a série Turing. A gente não viu ali nenhuma atenção dada pela Nvidia nessa série RTX de primeira geração, galera. Foi praticamente ali e como se nem existisse, eles nem deram atenção, nem falaram nada, desprezaram totalmente. E eu concordo com isso. Por quê? A gente viu que da série Pascal pra série Turing, que isso engloba tanto as RTX quanto as novas GTX da série 16, cara, não teve um salto de performance tão grande. O salto de performance foi mais ou menos na casa dos 20%. Enquanto na série Turing pra série Ampere, o desempenho foi o dobro, cara, praticamente. Então foi absurdo o ganho que a gente teve nessa geração Turing pra essa geração Ampere, diferente do que aconteceu na série Pascal pra série Turing. Inclusive, o meu amigo Robson do canal Locky Gamer, ele tem um vídeo no começo do lançamento da série Turing, ele falou assim, galera, esqueçam essas placas, não comprem essas placas, vai ser um dos piores negócios que vão fazer. E foi dito e feito. Aqui, galera, a gente tem o seguinte, uns dados sendo apresentados pra gente, que acho que nas primeiras 20 placas, cara, só tem duas RTX. A gente vai ter ali a 2060 e a 2070. Então, e isso que, tipo, subindo, a gente vai ter ali 1080, 1070, 1060. Então a gente vê que por mais que tenham sido dois anos desde o lançamento das RTX, a gente não teve ali muita gente comprando. Não foi um sucesso entre as pessoas. Primeiro pelo preço e performance, que foi ridículo, porque subiu demais o preço da Pascal pra Turing. E a performance quase não subiu. E a gente teve ali as placas Pascal com desempenho maior, até algumas, várias, com desempenho maior do que da série Turing. Então, a galera continuou na série Pascal. Tanto que provavelmente você tem ou tem algum amigo que tem uma placa da série 10. seja 1050, seja 1060, seja 1070, 1080 ou 1080Ti. Provavelmente você tem ou conhece alguém que tenha uma placa dessa, diferente da uma série RTX que, não sei, provavelmente você não tem ou não conhece alguém que tenha, né? Pelo menos a grande maioria, segundo a Steam. Então, galera, a gente analisa, através desses dados, que a série 20 foi um fracasso total de vendas pra NVIDIA. Ela esperava vender muito mais. O problema é que não trouxe aquilo que a gente esperava. A gente teve ali inovações legais no final da geração, com o DLSS 2.0. A gente teve ali o Ray Tracing sendo incorporado em alguns games que, olha, sinceramente, cara, eu não vejo uma grande diferença com e sem Ray Tracing. Alguns games, sim, fica muito maneiro o Ray Tracing. Mas em outros, cara, seja mais ou menos até um efeito placebo, até um efeito de reflexo pré-definido ali, como, por exemplo, o Resident Evil 2 Remake faz, fica mais interessante do que você ter Ray Tracing. Então, cara, visto isso, a gente analisa diretamente com os dados da Steam. Isso faz totalmente sentido. Placas que eram pra ser tão boas que acabaram sendo descartadas pelo público. O problema mesmo, galera, que aconteceu foi aqui no nosso país. Que a série Pascal praticamente sumiu do mercado. Obrigando a galera a buscar RTX. Ou vocês acham que se tivesse 1.070, 1.080 novas sendo vendidas no mercado, alguém ia querer uma 2060 só pra usar Ray Tracing do DLSS? Olha, pode até ter, mas eu duvido muito que fosse a grande maioria esmagadora das pessoas. Na verdade, pelo contrário. Seria a grande minoria esmagadora, né? Então, galera, analisando esses dados aqui, a gente vê que essa série Ampere que tá chegando agora realmente veio pra destruir, cara. Porque tendo o dobro da performance da Turing é uma parada que não acontecia há muitos e muitos anos. Desde a série Maxwell pra série Pascal, a gente não tinha umas placas tão expressivas, fortes, com desempenho tão bruto e chegando pra um preço tão competitivo. Pelo menos lá fora, aqui no Brasil, não sabemos ainda quais serão os preços, né? Então, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é que se você tá esperando pra comprar uma placa, você tem uma placa da série Pascal, quer fazer um upgrade, se você tá esperando pra comprar uma placa boa, com desempenho que condiz com um valor, pelo menos espere até o fim do ano, pra série Ampere chegar, pros preços normalizarem. Então, a gente analisa, cara, esses dados aqui da Steam, eles mostram tudo pra gente. Inclusive, a gente consegue ver que a grande maioria esmagadora das pessoas, novamente eu falo esse termo pra frisar pra vocês, que a grande maioria esmagadora ainda usa quad-core, 41% das pessoas ainda usam 4 núcleos e 45% das pessoas ainda usam quad-core. Ainda são os reis dos processadores. Isso mostra também que a Intel botou pra galera comprar i5 de 4 núcleos e 4 threads e 3 de 4 núcleos e 4 threads, que tem Ryzen, muito Ryzen de 4 núcleos e 4 threads sendo vendidos ali em massa pra galera. Então, o pessoal compra muito. Lógico, né, galera? É mais fácil, é mais barato. Mas, isso está mudando. Tanto que, hoje, um Ryzen 3, ele vem no mínimo com 4 núcleos e 8 threads. E hoje, um i3 vem no mínimo com 4 núcleos e 8 threads. Daqui a uns anos, essa pesquisa vai mudar totalmente, galera. A gente não vai ter ali mais os 4 núcleos e 4 threads. Agora, a gente vai ter 4 núcleos e 8 threads ou até, quem sabe, um 6 cores ali vindo pra série de entrada. Já pensou? Daqui a uns anos, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É óbvio que isso vai acontecer. Então, galera, outros dados maneiros que a gente tem pra analisar aqui. A maioria usa resolução Full HD, 65% dos usuários, seguindo ali pra próxima resolução mais popular, que é 1440p, que fica com 6,59%. E o 4K, galera, ele tem sido muito baixo ali, que fica com 2,24% das pessoas que são usuárias ali da Steam, pessoal. Outra coisa, a gente vai ter ali que 41% das pessoas utilizam 16 GB de memória. E quem utiliza mais que isso, fica na casa dos 9%. Então, olha só como que cresceu o número de pessoas que utilizam 16 GB de memória. Isso é muito bom de saber, porque realmente é o que eu falo sempre nos meus testes. 8 GB de memória hoje dá pra alguns games, cara. Mas muitos games já passam fácil de 8 GB de memória. Hoje o Sweet Spot seria na casa dos 16 GB de memória, galera. Eu sempre indico memória 8 mais 8, 3000 MHz, pra você já fazer aquele seu Dual Channel. 3000 MHz eu acho que é o ponto-chave de memória RAM pra você colocar no seu sistema. Fica muito bacana. Você ganha muita performance e retira muito gargalo da sua CPU quando ele é o limitante. Então, galera, a gente vê muitos dados legais aqui. A GPU mais popular da Steam ainda é a 1060 da NVIDIA, galera. Com 10,75% de todos os usuários da Steam. Isso é muito maneiro, cara. Como eu falei, as placas da série 20, a mais popular é a 2060. Com distantes 2,88%, cara. Olha como que tá distante uma 2060 de uma 1060. Lembrando que a 1060, cara, é de 4 anos atrás. De 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, eram placas que já eram pra ter sumido do mercado, ter substituído. Só que com o fracasso da série TAN, a gente teve muito mais gente deixando de comprar. Só que eu acho que isso vai se inverter agora nessa série Ampere. Porque as placas, como eu falei, vieram com um desempenho bruto e com um preço super agressivo, cara. Vamos ver nos próximos anos aí. Outra coisa que tem pra falar aqui, galera, é que a 2080 Ti, a melhor placa atualmente no mercado disponível pra você comprar, hoje, no dia 7 do 9 de 2020, é... Ah, cara, 1% dos usuários da Steam. Então, 1% dos usuários tem a melhor placa do mundo. Isso é muito interessante a gente ver. Falando de AMD agora, galera. Como eu falei no começo do vídeo, a AMD só tá entre os 10 primeiros com RX 580 no ranking 9, tá? E a sua próxima é RX 570 no ranking 16 de placas de vídeo mais usadas da Steam. Então, cara, a gente vê que a RX 570, quando teve aquele boom da mineração, ela competia ali com a 1.060 de 3 gigas. Só que o preço dela tava insano. Então, essa placa deixou de vender. O número de usuários que tinham uma RX 570, há uns anos atrás, era baixíssimo. Ninguém tinha essa placa. Era absurdamente cara, por causa da mineração. Só que quando teve a queda da mineração, a queda do valor do Bitcoin, a gente teve ali muito, mas muito chip sobrando. E os preços dessas placas despencaram. Nós vimos ano passado que aqui no Brasil, RX 570, você encontrava na casa dos R$500. E na China, AliExpress inclusive, você achava por R$350 uma RX 570, cara. Foi assim, é uma parada absurda. Era muito barato. Só que hoje, em 2020, além desse fato da pandemia, a gente tem também os chips esgotando e os preços novamente se elevando. Mas isso fez com que a RX 570 saísse lá de um ranking baixíssimo e subisse por R$16. Isso foi muito interessante a gente ver. Então, galera, a gente vê aqui que a 5700 XT, também da AMD, ela compõe ali 0,88 das peças do mercado. Eu realmente não entendo, porque essa sim é uma placa maneira e tem um preço muito melhor do que a 2070. Só que eu acho que a galera ainda tem preconceito com a AMD. Muita gente não compra a AMD por não gostar, falar ainda em 2020 que a AMD esquenta e que os drivers são bugados. Sim, realmente os drivers são bugados. Só que isso acontece com qualquer placa, seja NVIDIA ou AMD. Só que com a AMD tem acontecido um pouco mais ali constante esses problemas, né? Então, galera, a gente analisando todos esses dados aqui, cara, é muito maneiro ter a gente conseguir informação útil. Você pode ter acesso a esses dados, tá? Vou deixar tudo na descrição. Eu fiz mais uma análise ali por cima, aproveitando esse hype aí do Gamers Nexus ter feito um vídeo comentando sobre isso. E eu trago aqui sempre analisando com a nossa condição brasileira, né? E não a gringa. Então, galera, o que é um resumo de tudo isso que ele mostra pra gente? Série 20, fracasso. Série 20 é um fracasso. Série Ampere tem tudo pra ser o oposto, sucesso. A gente vai depender muito ali dos valores, nós brasileiros, pelo menos, vamos depender muito dos valores que vão chegar. Aí vamos ver se vai ser um sucesso ou um fracasso dentro do nosso país. Mas independente de preço, performance tá absurda, cara. Essas placas tiveram um salto de desempenho absurdo. E as tecnologias que a NVIDIA tá trazendo são sensacionais. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo só comentando as tecnologias novas que a NVIDIA tá trazendo agora a partir da próxima geração de placas. Que, inclusive, cara, vai ajudar muita gente que não tem chroma key. Inclusive, pela terceira vez eu falando essa palavra, nós aqui do canal com aqueles chroma keys utilizados por inteligência artificial. Já pensou? Vamos ver se com uma iluminação meio horrível aqui que eu tenho, se com uma webcam Full HD, aquele negócio vai sair bem? Bom, a gente vai ter que ver, né, galera? Pessoal, mais uma vez vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que estão conferindo esse vídeo, que ficaram até o final. Valeu mesmo pelo suporte de todos, galera. Obrigado pelos novos inscritos. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte desse canal. Fica por dentro das últimas novidades aí, dos últimos lançamentos. Testes, reviews, lives tirando dúvida. Inclusive, teremos hoje, segunda-feira, dia 7 do 9, a live do SOS Inscrito, galera. Se você não sabe o que é SOS Inscrito, tem um vídeo aqui no canal recente até explicando o que é o SOS Inscrito. É um quadro do canal onde eu vou ajudar você a resolver todos os problemas do seu setup ali, te indicando as peças mais equilibradas, tá? Galera, muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Não esqueçam de deixar o seu comentário para dar o seu feedback. Quero muito ver a sua opinião e deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva no canal, confira os links dos nossos patrocinadores aí na descrição e comentário fixado. Se quiser se tornar um membro do canal e ter benefícios como um orçamento diretamente comigo, que eu tire suas dúvidas no particular ou fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, clique no botão Seja Membro e dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Pessoal, grande abraço para vocês. Ótima segunda-feira, ótima semana. E é nócis. Valeu, falou e foi!